O acidente foi no final da manhã na PR-180 entre a comunidade de Rio Tuna e Vista Alegre e envolveu esse palio com placas de dois vizinhos e esse cerato. O palio teve o motor arrancado com a violência do impacto. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os bombeiros foram acionados e prestaram atendimento a duas pessoas. A passageira traseira do cerato estava com o cinto de segurança, ainda estava referindo dor na região do tórax, onde pegou o cinto, estava com a marca até do cinto de segurança, mas no mais era isso. No veículo páreo uma vítima com ferimentos leves e o motorista do veículo páreo em óbito no local já. O acidente também envolveu um caminhão carregado de leite. O motorista contou que seguia sentido Francisco Beltrão quando estava sendo ultrapassado e o acidente aconteceu. Após o trabalho da perícia, o corpo do motorista, que não teve o nome divulgado até o fechamento desta reportagem, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.